Uma coisa que você vai ver no reino é que nós vivemos o que pregamos, vivemos a nossa fé. E ninguém carrega sofrimento nas costas, ninguém carrega derrota nas costas, ninguém carrega inimigo nas costas. Porque os nossos inimigos estão debaixo dos nossos pés. E os nossos sofrimentos Jesus carregou nas costas. Carregou na cruz. Então aquela cruz que ele carregou nas costas era minha doença, meu sofrimento, seu sofrimento. E é grandioso isso. Viver a nossa fé. Viver aquilo que nós pregamos, que nós cremos. Olhar para os céus, olhar para a grandeza do Monte Manaim. E enxergar que acima de tudo tem um Deus que revelou, que revelou. Em 1978, uma luz saiu daqui e envolveu o carro que eu estava. Quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. E no meio da luz eu ouvi uma voz. 1978, olha quantos anos atrás. E a voz disse para mim tudo o que iria acontecer. E hoje eu lembro de cada milagre que aconteceu aqui. De cada cura. De cada vitória. De cada libertação. Nosso Deus não falha. Nosso Deus não muda. O nosso Deus é eterno. É amoroso. É poderoso. 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 Obrigado.